Música Oi pessoal, estamos trazendo mais um vídeo da série Personagens do Espiritismo e lembrando sempre o que eu falo, é importante aprendermos mais sobre a história do Espiritismo e sobre a vida dos personagens que tanto fizeram pela doutrina Então vamos ao conteúdo do vídeo de hoje Música Carlos Juliano Torres Pastorino nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 4 de novembro de 1910 Desde pequeno apresentou vocação para a vida religiosa Estudou no Colégio Pedro II, onde em 1924 recebeu os diplomas de Geografia, Corografia e Cosmografia e depois o de Bacharel em Português Música Foi para Roma estudar para ser padre e em 1929 foi diplomado pelo cardeal Basilio Pompili para a Ordem Menor de Tonsura Formou-se em Filosofia e Teologia em 1932, sendo ordenado sacerdote em 1934 Abandonou, no entanto, a vida eclesiástica na Igreja Católica Romana Quando no ano de 1937 aguardava para ser promovido a Diácono Ele surpreendeu-se com a recusa do Papa Pio XII em receber Mahatma Gandhi no seu tradicional traje branco O Colégio Cardinalício exigia que o grande líder da Índia vestisse casaca para não quebrar a tradição das entrevistas dos chefes de Estado O professor Pastorino, diante dessa recusa, imaginou que se Jesus visitasse o Vaticano não se entrevistaria com o Papa, pois vestia-se de forma similar a Gandhi e jamais se sujeitaria ao rigor exigido pela Igreja Regressou de imediato ao Brasil e desenvolveu intensa atividade pedagógica ingressando no Instituto Ítalo-Brasileiro de Alta Cultura como professor de latim e grego cargo que exerceu de 1937 a 1941 No ano de 1938, recebeu o registro de professor de psicologia, lógica e história da filosofia do ensino secundário Foi também professor de espanhol Em paralelo com o magistério, exercia atividades jornalísticas como correspondente dos diários associados Foi adido cultural e jornalístico da Academia Brasileira de Belas Artes Sócio de inúmeras sociedades esperantistas no Brasil e no exterior Delegado especializado na Universidade Esperanto Assócio, com sede na Holanda Foi fundador da Sociedade Brasileira de Esperanto, no Rio de Janeiro Escritor, jornalista, teatrólogo, radialista, historiador, filólogo, filósofo, professor, poliglota, poeta e compositor Falava fluentemente vários idiomas, legando-nos inúmeros livros didáticos Traduziu obras de vários autores ingleses, franceses, espanhóis, italianos, clássicos latinos e gregos Em 1950, emprestou de um colega o livro dos espíritos de Allan Kardec E o leu em apenas dois dias Declarou-se então espírita Passou a frequentar o Centro Espírita Júlio César, no Grajaú O qual foi sua escola inicial de espiritismo No dia 8 de janeiro de 1951, com um grupo de abnegados companheiros Fundava o Grupo Espírita Boa Vontade Posteriormente, mudado de nome para Grupo de Estudos Espíritos Para não haver confusão com a Legião da Boa Vontade Desse grupo, nasceu o Lar Fabiano de Cristo O Boletim Serviço Espírita de Informação, SEI Fundou a Capelli, a livraria e editora Sabedoria E a revista de mesmo nome Também foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas, a Abrage Muito atuante na divulgação do espiritismo Realizou palestras no Rio de Janeiro e em outros estados Participou ativamente de congressos, semanas espíritas, simpósios Cursos e tantos outros eventos Fez-se sócio de inúmeras instituições espíritas E colaborou com a imprensa espírita nacional e no exterior Senhor de grande inteligência publicou extensa bibliografia de mais de 50 obras Muitas delas ainda inéditas Poliglota traduziu obras de diversos idiomas Foi também radialista, sendo a sua obra magna Minutos de Sabedoria Uma coleção de suas mensagens propaladas no rádio Compôs 31 peças musicais para piano, orquestra, quarteto de cordas e polifonia a 3 e 4 vozes Entre suas obras destacam-se Minutos de Sabedoria Técnica da Mediunidade Sabedoria do Evangelho O livro Minutos de Sabedoria já ultrapassou a marca de 10 milhões de exemplares vendidos E figura constantemente na lista anual dos livros mais vendidos no Brasil O grande sonho de Carlos Pastorino era criar uma universidade livre para ensinar sabedoria E no ano de 1973 recebeu por doação do Dr. Miguel Luz, um médium paulista Um magnífico terreno numa área suburbana de Brasília Denominada Parkway, onde ele iniciou as obras da universidade Já com algumas dependências construídas Passou então a residir no local Para administrá-la Chegou a realizar vários cursos Estando sua biblioteca em pleno funcionamento Com o respeitável número de 8 mil volumes adquiridos ao longo de sua existência Toda voltada para a cultura geral e o bem-estar da humanidade Carlos Pastorino foi casado por duas vezes Sendo que do primeiro casamento teve três filhos e sete netos E do segundo casamento teve dois filhos Professor Pastorino, como era conhecido Desencarnou em Brasília em 13 de junho de 1980 E mostrando que a morte não existe Ele ressurge através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco Psicografando o livro Impermanência e Imortalidade No prefácio ele nos envia o recado de que Numa experiência de impermanências Objetivando o encontro com a permanência É compreensível que os obstáculos surjam E multipliquem-se numa contínua conspiração Contra a meta estabelecida A consciência da própria imortalidade E esse então foi o nosso personagem do Espiritismo dessa semana Carlos Torres Pastorino Deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam E não se esqueçam também de deixar o like Compartilhar o vídeo e se inscrever no canal Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fiquem com Deus e até a próxima E até a próxima